E atenção, me dá imagens ao vivo agora, lá da Zona Norte, no meio de uma mata, equipes do Corpo de Bombeiros, equipes do SEAT estão fazendo busca, inclusive, olha só, encontraram o homem que estava desaparecido pedindo socorro no meio da mata. O Edson Neves, se ele tiver condições, já pode me dar aí as primeiras informações. Olha ali, os bombeiros levaram inclusive aquela maca, estão com um colete cervical também, que é uma medida, um protocolo, é praxe levar, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum tipo de problema, mas para assegurar também ali a segurança dessa pessoa e, claro, para que ela não tenha nenhum problema na coluna também, não haja nada ali. Edson Neves, tem condições de falar com a gente? Vamos ver se o Edson tem condições de falar com a gente? Tenho sim, Fernando. Inclusive, nesse momento, então, as equipes... Fernando, você me ouve? Fernando, você me ouve? Você, telespectador? Estamos ouvindo. Vamos lá, então, Fernando. Nesse momento, então, as equipes do SEAT, eles estão conversando com esse homem, perguntando se ele está sentindo alguma dor localizada. Foi colocado, como você disse, esse colar cervical. Esse homem, ele está com uma regata branca, bermuda, só que não está calçado. Esse homem está descalço. Nesse momento, ele está sendo imobilizado dentro da maca para ser transportado para a ambulância do SEAT e receber esses primeiros atendimentos. Nós estamos muito próximos, Fernando, do local da nossa última entrada. É uma estrada de terra que, inclusive, é bem logo no início da mata. Esse homem, no momento que nós chegamos aqui, a gente conseguiu ouvir, inclusive, os gritos de socorro, o pedido de ajuda desse homem e agora ele está recebendo o atendimento do SEAT. Perfeito, Edson. Bom, ainda não dá para saber, Edson, o que teria acontecido com ele, não é? Ainda não dá para saber o que teria acontecido com ele. Se ele estava perdido, se ele estava com algum surto, se ele estava, enfim, passando mal. Ainda não dá para saber. Mas o Edson vai apurar direitinho o que está acontecendo, o que, de fato, levou os bombeiros até lá. Eu vi até, Edson, que na hora que eles fizeram a primeira entrada ali, teve um cidadão, teve um senhor ali, um morador que acompanhou, parece que ele entrou na ambulância para acompanhar e levar os bombeiros até o local de onde os vizinhos ali escutaram o chamado. Mas daqui a pouco o Edson Neves vai nos trazer mais informações, prioridade para o Edson Neves, para a gente saber, de fato, o que aconteceu com este homem lá na zona norte da cidade, perdido no meio de uma mata, pedindo socorro e os bombeiros foram até lá e estão dando o atendimento. Mas, graças a Deus, ele foi localizado e me parece ali também que ele está consciente. E agora vai ser orientado também pela equipe do SEAT. Gente!